Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Yá, sou consultora de imagem e hoje eu vim contar quatro tendências para vocês apostarem nesse inverno e como usar elas na prática. Ou seja, além de falar um pouquinho sobre as tendências, vou mostrar também lookinhos na prática, como eu combino essas tendências e também sugestões de como vocês podem combinar aí na casa de vocês. Mas antes de falar quais são essas tendências, quero contar que todas as peças que eu vou usar, literalmente da cabeça aos pés, são da Amaro e que tem um cupom de 20% rolando, é só até o dia 31 de maio, então tem pouquinho tempo aí para vocês usarem, mas ainda dá, valendo 20% de desconto lá no site. A partir do mês que vem ele vai estar valendo só 15%, então aproveita agora. E claro, eu vou deixar o link de todas as peças aqui no box de descrição para vocês poderem ir lá olhar direitinho. A primeira tendência que eu acredito que é assim, a principal, que vai mover todas as outras, é a tendência do conforto. A gente já vem apostando em looks mais confortáveis desde o ano passado, né? Afinal, a gente tá passando a maior parte do tempo em casa, então o que a gente mais quer é lookinho confortável. Mas agora a gente tem uma repaginação das peças, deixando elas aí mais interessantes, mais estilosas e também, claro, super ok para usar no street style. Essa tendência traz então peças com tecido de moletom, com tricô, peças oversized, que são aquelas peças maiorzinhas, sabe? Que ficam mais larguinhas, parecendo realmente que é uma numeração maior. Todos esses detalhes que realmente remetem aí a peças mais gostosinhas, mais confortáveis e bem quentinhas. A segunda tendência que eu quero falar para vocês é sobre sapatos. Na verdade, a gente tem duas grandes trends nos sapatos dessa estação. A primeira delas é a bota branca, que sim, veio com tudo nesse inverno. Muita gente ainda tem aí um pouco de receio de apostar na bota branca, mas ela já vem aparecendo já faz uns três anos, então se você já curtia antes, já estava querendo uma, esse é o momento para você adquirir a sua. E aí tem aquela coisa assim, que muita gente tem receio de usar por ser aquela coisa que remete a açougueiro, sei lá o que. Gente, esquece isso, não tem nada a ver. Bota branca é super estilosa, fica lindo nos looks. Se você combinar, por exemplo, com uma estampa floral, com uma peça caramelo, fica muito legal. E ela traz também um pouco mais de suavidade para os looks de inverno, que normalmente tem aquela pegada um pouco mais pesada e um pouco mais escura. Outra trend forte nesse ano é o salto tratorado. Esse sim, traz aquele ar mais pesadão mesmo e ele pode ser visto tanto em botas, quanto em oxford, em tênis, em bocacins. E fica legal exatamente para fazer aquele contraste com um look mais fofinho. Dá uma quebrada aí no look romântico e fica muito legal, traz uma imagem bem interessante. Agora a gente vai falar sobre cores. Quais são as cores que estão vindo com tudo nesse inverno? A cor que mais está aparecendo é o verde em vários tons, tanto em tons mais claros, quanto tons mais escuros, tons mais oliva. E para combinar o verde, é bem legal a gente dar uma olhada no círculo cromático. Ele fica lindo quando usado com tons de rosa, com tons de vermelho, que são cores complementares, cores que estão opostas ao verde no círculo cromático. E também fica super legal com tons mais azulados e mais amarelados, que são cores mais análogas, ou seja, as cores que estão ali bem do ladinho do verde no círculo. E claro, também fica bem legal com tons neutros, como, por exemplo, off-white, um bege, branco, caramelo, preto, azul marinho, enfim, todas essas cores que a gente já está acostumado a usar e que também estão super em alta nesse inverno. E agora uma surpresa, digamos assim, são os tons pastel, aqueles tons mais clarinhos, sabe? Os candy colors que a gente chama. Eles vão aparecer muito nesse inverno, né? A gente está realmente acostumado com o inverno mais escuro, com cores mais sóbrias, mas esse ano, provavelmente, por toda a questão que a gente vem vivendo no mundo inteiro, né? De estar aí num ano tão pesado, né? Dois anos, na verdade, tão pesados, com tantas coisas ruins acontecendo, trazer essas cores mais clarinhas, mais fofinhas, assim, mais meiguinhas, elas trazem um ar de calma, sabe? De aconchego. E as tendências vêm muito disso, né? Do nosso comportamento, das coisas que a gente vem passando. Então eu acredito que esse seja um ponto importante de por que que essas cores mais claras realmente vieram com força nesse inverno. E pra finalizar, a gente vai falar de modelagem. Eu já falei lá no começo, né? Da modelagem oversized, que é essa modelagem maior, que tem essa pegada que fica mais grandinha no corpo. Mas outra coisa que também está super em alta é o comprimento midi. Ele vem tanto em vestidos quanto em saias. E se você tem aí alguma dificuldade pra usar esse comprimento, eu já tenho um vídeo aqui no canal com dicas pra quem é baixinha e não sabe como combinar o comprimento midi, né? Se fica legal ou não. E também tenho um post lá no meu Instagram, que é o guia definitivo do midi, tirando todas as dúvidas sobre esse comprimento. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir e apostar no midi sem medo. Além dessas duas, a gente tem também a manga bufante, que na verdade já vem aí de uns dois anos que ela tá aparecendo bastante. A gente começou a ver manga bufante principalmente em camisas, depois em tops. E agora elas tão aparecendo muito também em outros tipos de peças, como casacos, cardigas e tricôs. Eu sou apaixonada por manga bufante, então estou super feliz. Elas trazem aí uma carinha mais romântica pra combinação. Mas claro, né? Sempre tem aqueles truques de combinar com outras peças que dão essa quebrada nesse romantismo. Então bora ver agora todas essas tendências aplicadas na prática. Eu montei vários looks com elas e vou mostrar isso aqui pra vocês. Lembrando, claro, que todas as peças são da Amaro e tem aquele descontinho pra vocês de 20% na sua primeira compra lá no site. Tchau! 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 E aí, vocês gostaram dos looks? Conseguiram imaginar como vocês podem aplicar essas tendências dentro do estilo de vocês? Me conta aqui embaixo qual foi o seu look preferido e também qual foi a peça que você mais gostou. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like. Não esquece também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente sempre tem conteúdo sobre moda aqui. Muitas dicas aí pra você colocar em prática e deixar os seus looks mais interessantes. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau!